Que a graça do Senhor Jesus possa alcançar a sua vida, possa alcançar o seu coração e possa trazer sobre nós paz, possa trazer sobre nós esperança e fé nessa certeza de que Deus tem preparado grandes coisas para nós. Que não existe nada melhor do que vivermos os sonhos, do que vivermos os projetos de Deus. Convido você a abrir comigo a sua Bíblia, por favor, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 22. O texto bíblico diz, a partir do verso 3. De lá Davi foi para Mispah, em Moabe, e disse ao rei de Moabe, posso deixar meu pai e minha mãe virem para cá e ficarem contigo, até que eu saiba o que Deus fará comigo? E assim Davi os deixou com o rei de Moabe, e lá eles ficaram enquanto Davi permanecia na fortaleza. Contudo, o profeta Gat disse a Davi, não fique na fortaleza, vá para ajudar. E então Davi foi para a floresta de Erete. Bom, nós estamos vendo aqui um momento terrível na história de Davi. Um momento onde Davi está perdendo tudo. Ele perde o direito de permanecer na sua terra, ele perde o seu posto de confiança junto ao exército de Saúl, ele perde o seu casamento, ele perde o seu lugar junto a Mikau, ele precisa fugir para preservar a sua vida, ele perde o seu vínculo de confiança, sua amizade com Jônatas, ele perde até mesmo a sua própria reputação. Davi perde tudo, gente. Resumindo a história aqui, Davi perde tudo. E nesse momento de perda de Davi, ele vai para uma caverna em Adulão, onde homens endividados se juntam a ele e também a sua família. Aquela família que eu tinha desprezado, aqueles irmãos que o tinham rejeitado, é eles mesmos. Todos se juntam a Davi agora. E ao invés de Davi, nesse momento em que está ali na caverna, sofrendo, sem saber o que acontecerá da sua vida, ele dizer para todo mundo, olha, todo mundo racha fora. O texto diz que Davi olha para aqueles homens, decide abraçá-los e ensiná-los como viver uma vida completamente diferente. Como é que Davi faz isso? Como é que Davi vai ensinar esses homens a como ter a sua história transformada? Vai levá-los para dentro de uma sala de aula, sentá-los e dizer assim, olha gente, vamos lá, primeiro passo de como ter uma vida totalmente diferente. Façam isso, façam aquilo. Davi vai chamar esses homens para dentro da sua vida. E com a sua vida, é que ele vai ensinar esses homens a como viver uma vida totalmente diferente. Bom, o texto diz que os pais de Davi provavelmente já eram idosos, não tinham como viajar. E então Davi leva eles para a terra de Moab, lembrando que a avó de Davi, Ruth, era uma moabita, e portanto ficaria fácil para os seus pais encontrarem respaldo ali, junto aos moabitas, na terra de Moab. E Davi então prossegue para a floresta, onde ele se esconde. O texto vai continuar dizendo aqui para nós, que Davi então, escondido na floresta, houve rumores de que a cidade de Keila estava sendo atacada pelos seus inimigos. E Davi então sobe para Keila para ajudar os cidadãos daquela cidade. Ele entra em confronto com os inimigos de Keila, ele obtém vitória, e consegue então a permissão para estar, para permanecer instalado naquele lugar. O texto diz que, passado algum tempo, o Senhor então, através do sacerdote Aimelec, diz para Davi então que Saul estava indo na sua direção para capturá-lo na cidade de Keila. O texto diz que Davi então consulta o Senhor, e ele diz a Davi, olha, Saul está vindo. E aí Davi então resolve fazer uma outra pergunta ao Senhor. E a outra pergunta é, os cidadãos de Keila, eles irão me entregar nas mãos de Saul? E a resposta de Deus para Davi é, sim, eles vão te entregar nas mãos de Saul. Agora pense, você estava escondido na floresta e você descobre que uma cidade está correndo perigo, e você então se direciona para essa cidade para que juntamente com os seus homens você possa então livrá-las do seu adversário. Você luta a guerra que não é sua, você obtém vitória, você recebe o direito de permanecer naquela terra, mas agora que você está correndo perigo, você está correndo risco de vida, você descobre que os cidadãos daquela cidade, ao invés de proteger, irão entregar você nas mãos do seu inimigo. Qual seria a sua atitude? Qual seria a sua reação? Talvez alguns de nós ficaríamos indignados dizendo para os cidadãos de Keila, poxa vida, lutei uma guerra que não era minha, me coloquei à disposição de vocês para servi-los, lutando um combate que não era o meu combate, e agora que eu preciso da ajuda de vocês, vocês vão me entregar nas mãos de Saul? O texto diz que Davi sabia o que havia acontecido com a terra dos sacerdotes quando Saul passou por lá tentando capturar Davi, todos eles haviam sido mortos. E o texto diz que Davi sabia que caso ele fosse capturado em Keila, esse seria também o destino daquelas pessoas, daquela cidade. Davi então prefere não levar em consideração esse fato. e ele diz para os cidadãos de Keila, olha, eu sei que se eu permanecer no meio de vocês, de alguma forma a vida de vocês vai estar comprometida. Então, eu estou escolhendo ir embora, eu vou deixar a cidade para que vocês possam ter segurança ao invés de colocar a vida de vocês em risco por causa da minha presença aqui devido à perseguição de Saul. A primeira lição que Davi ensina para esses homens aqui, caso ele queira ter a sua vida transformada com a sua vida, é que existem situações na nossa vida que nós não devemos levar em conta, que nós devemos passar por cima delas, caso a gente queira ter uma vida de prosperidade. Sabe, existem problemas que são pequenos demais para nós transformarmos eles em grandes problemas. Às vezes, a gente faz tempestade em copo d'água, às vezes a gente se coloque em situações desnecessárias, sendo que a gente simplesmente poderia relevar essas situações. Sabe, o meu conselho para você nesse dia, baseado na vida de Davi, é não leve em consideração talvez você esteja ouvindo pessoas falarem coisas a você que são terríveis, ou talvez você esteja sendo injuriado no seu ambiente de trabalho, não sei, deixa eu dizer algo para você, não leve em conta, não leve em consideração talvez uma calúnia dentro da sua própria casa. Davi ensinou para aqueles homens, olha, vocês querem ser benquistos, não leve em consideração. Agora, não é não levar em consideração apenas o mal que é feito contra você, mas não leve em consideração também o bem que você faz a outras pessoas. Davi não ficou cobrando daquelas pessoas, olha, eu fiz isso por vocês, vocês devem fazer isso por mim agora. Não, o texto diz, olha, eu fiz isso por vocês, mas eu não vou cobrar isso agora não. É que vocês possam ter paz, que vocês possam ter segurança, que vocês possam ficar bem. Eu estou indo embora para que vocês possam ter paz. Que a gente possa seguir a mesma decisão. Não levar em conta o mal que é feito contra nós e quando nós fizermos o bem a alguém, se nós não formos devidamente recompensados, que a gente também não leve em consideração o bem que deveria ser feito por nós da parte de outras pessoas. Que a gente faça simplesmente por fazer para que o nome do Senhor possa ser glorificado. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.